Música Música Para o meu hoje oi ai monex Para o meu hoje oi ai monex Para o meu hoje oi ai monex Meu gama oi Pauyai Mwone, Paukama Oe Pauyai Mwone, Mugaziwamu Ano ni koneirang, Jiehawang Ano ni koneirang, Jiehawang Aga-di-kukanga, Shikuku Sokut Aga-di-kukanga, Yo, Shikuku Sokut Aga-di-kukanga, Shikuku Sokut Aga-di-kukanga, Yo, Shikuku Sokut T-B-T, Ano ni koneirang, T-B-T, Ano ni samusha T-B-T, Ano ni koneirang, T-B-T, Inni da kajwa ni irang The way she talks, A-ba-du-pe The way she moves, A-ba-du-pe The way she smiles, A-ba-du-pe The way she smiles, A-ba-du-pe Mono Mono You know what I'm saying man ! Come on boys Na jie ra uja tamba Simba pinda mkati we Na jie ra uja tamba Nae pinda mkati Na jie ra uja tamba Nae pinda mkati we Na jie ra uja tamba Wewe molo pinda mkati we Na jie ra uja tamba Iwe molo pinda mkati we Na jie ra uja tamba Wewe mongo pinda mkati we Na jie ra uja tamba Wewe mongo pinda mkati we Na jie ra uja tamba Na jie ra A CIDADE NO BRASIL